Obrigado, Deus de bondade, pelo Teu amor e pela Tua fidelidade. Nessa noite, Pai, obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado por não nos lançar fora da Tua presença. Obrigado por nos amar. Pai, que em todo o tempo a Tua mão poderosa nos alcance e que o Senhor refrigere a nossa alma. Guarda Teus filhos que voltam para casa, livra eles do mal, esconde a sombra das Suas asas, Pai. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti